Fala galera! No vídeo de hoje nós vamos falar da nova carta Blood Sakura. Uma carta de perfurar que vai aumentar muito seus atributos para fazer o front da glória. Esta carta tem muitos pontos de piercing e também vai garantir para você bastante dano. Você não sabe por quê? Porque vejam só, além de nós termos 142 pontos de base nesta carta, nós temos ainda 18 pontos na linha do 9, 19 pontos na linha do 12 e 21 pontos na linha do 15, totalizando 200 pontos de piercing nesta carta aqui. Por que ela se torna importante? Porque além destes 200 pontos, nós ainda temos 4 habilidades, sendo que a segunda habilidade, que se chama Sakura Constriction, ela vai dar um dano massivo no adversário, no caso no boss que nós estivermos atacando, e ao mesmo tempo ela vai dar 200 pontos de boost em piercing. Isso vai durar 5 segundos e vai fazer com que você tenha um boost ainda maior deste atributo, que é tão, tão necessário para o front da glória. E por que ele se torna tão necessário? Vejam só, quando nós viemos aqui, nós temos o piercing necessário para cada um dos pisos, sendo que para completar o último estágio do boss mais avançado, nós precisamos 3.950 pontos. Para atingir estes 3.950 pontos, nós necessitamos não apenas o piercing básico, que estão nas linhas das cartas, mas também precisamos ativar o bônus da carta de luva, e agora o novo bônus da carta de transformação. E por que a carta de transformação é melhor do que uma carta, por exemplo, de chapéu ou até mesmo de talismã? Porque até o momento nós temos apenas uma carta de transformação, o que significa que é possível colocar mais uma carta sem remover nenhum ponto de piercing de cartas antigas, ou seja, nós não estaremos substituindo nenhuma carta antiga. Isso é o principal ponto e o principal benefício desta carta aqui. Fora isso, esta é uma carta extremamente forte, porque se nós formos comparar esta carta, por exemplo, com a Namida Miku, que é uma carta também de transformação, a Namida dá 770% de ataque na primeira habilidade, 1173% na segunda e 591% na última. A Blood Sakura vai dar, por sua vez, 863% na primeira habilidade, 1.295% na segunda e 987% na terceira. Então, portanto, esta é uma carta bem interessante, sem contar que ela é uma carta onde a quarta habilidade é uma habilidade que aumenta o dano passivo das suas outras habilidades, ou seja, você pode se transformar, ativar a quarta habilidade que vai ser um buff e aí sim ativar as outras habilidades. E vejam só como esta é uma carta bem bonita, certo? Ela tem habilidades muito interessantes e que elas vão sim ser bem poderosas e você pode utilizá-las não apenas na sua corrida de glória, mas como uma carta de transformação normal. É o que eu estou fazendo na minha conta e recomendo bastante substituir ela no lugar da Namida Miku, certo? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Música Música